Salve salve rapaziada, o colecionador na área, hoje eu vou mostrar pra vocês Mario vs Donkey Kong, um remake que vai ser lançado dia 16 e você confere aqui agora no canal do colecionador, agradecendo demais a Nintendo por ter enviado com exclusividade pra gente, tem um modo casual que se você morrer você volta numa bolha igual o Super Mario, New Super Mario né, então vamos aqui no modo clássico tá, a gente entra aqui, vamos ver como que é o jogo, tem a cutscene também, a gente pode pular a cutscene pressionando o botão A, mas vamos dar uma olhadinha na cutscene, no nível de qualidade que o game tá, os gráficos, a Nintendo vem interagindo aí com novos jogos do Mario né, e todos eles estão com uma qualidade absurda, o último que a gente jogou foi o poderoso Super Mario Wonder né, e aí tipo você vê aí que o nível de detalhe dos gráficos né mano, cê é louco mano, é um negócio muito top né, lembrando que esse vídeo tem como oferecimento a Star Games Brasil, se você tem um Nintendo Switch, você quer desbloquear ele tá, ou então você tem um videogame, quer fazer manutenção, ou até mesmo comprar algum outro videogame, é, vai na Star Games Brasil, o endereço eletrônico da Star Games Brasil está na descrição, combinado? Então aí a gente vê aqui o jogo iniciando tá, é, vamos ver o que que a gente encontra aqui, como que é o nível de detalhes, só lembrando que a gente vai tá fazendo live dele na data de lançamento, dia 16 vai cair se eu não me engano numa sexta-feira, e o canal do colecionador vai tá aqui botando a vida em perigo aqui, desse novo Mario da Nintendo tá, legal, vamos ver ó, então o botão A ele pula, você vê aqui ó, o B pula normal, o C não faz nada, X, Y, Z, Z, ah aqui ó, o Z ele dá um, um chublé aqui na câmera, tá, então a gente aperta aqui ó, aqui ó, é o tutorialzinho né, pra você apertar, eu tô jogando o controle M30 da Tectoy, então ele é um pouquinho diferente um, os comandos tá, então aqui ele fala aqui ó, pega a chave, taque a chave, né, com o botão X, a gente pode pegar a chave aqui, apertou aqui, só que é o seguinte, a gente não vai entrar aqui não, a gente vai pegar aqui o negocinho, abrir, subir, ele é um jogo de puzzle, então quem gosta de jogo puzzle, meio que vai se identificar com esse Mario aqui, porque tem vários puzzles legais, diferentes né, olha que interessante, né, e a Nintendo ela só disponibilizou uma tela né, uma tela não, perdão, três telas, ó que da hora, ele fica de ponta cabeça ó, o bicho é brabo mesmo, a última vez que eu fiz isso quebrou um dente, deixa eu ver como é que sobe aqui, pulou, ó, deixa eu ver, ué, como é que pula, ah, pega aqui ó, vou dar na boca dele, ah, aqui dá pra pegar os bichos e tacar, então a gente vai tacar esse aqui, vai pular em cima, vai apertar o X, boa, e taca o bicho lá pra cima, da hora, né, você vê que o cenário ele vai se estendendo né, ó que da hora, então a gente pode tacar um no outro ali ó, e é só sucesso ó, bom, salvamos o Mario, vamos pra nossa próxima tela, antes de eu mostrar a próxima tela, eu vou pedir pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar seu like, porque isso ajuda demais, combinado? dá essa força pra nós aí que nós estamos na luta, então ó, a gente veio aqui ó, agora é, apareceu aqui zona perfeita né, agora tem vários bonequinhos do Mario pra gente ir avançando, vamos ver aqui ó, é, abriu mais telas, abriu mais duas telas da demo, tá, então a gente clica aqui na terceira, opa, deixa eu jogar aqui, aperta aqui, eu apertei o botão de voltar, tem pra baixo, vamos colocar aqui, tela número 3, eu não sei exatamente quantas telas tem, mas o jogo deve tá lotado, deve tá umas 100 telas esse jogo aí, pra mais né, então, vamos ver ó, bom, aqui já ficou um pouquinho mais complicadinho né, subiu, eu não sei como, ah, deixa eu ver, vamos ler aqui, só os negócios, só os idiotas, joga pro lado, joga pra cima, beleza, beleza, um, dois, ah, beleza, subiu aqui ó, aí você pode vir aqui, tranquilidade, é um Mario mais, mais calmo, é comparado aos outros né, ah, tem que abrir o negócio aqui, caramba, se não abrir o negócio aqui vai morrer gente ó, aperta aqui, tranquilidade, ó que da hora, é bem simples né, você vê que as primeiras telas, é, são telas simples de você jogar né, não é uma tela assim com, as primeiras demo é fácil, as demo é, é as verdadeiras né, você crê, fala, eu creio pai, põe Mario no comentário, se você tá, chegou até agora nessa parte do vídeo, vamos ver aqui mais uma, subiu, né, mano, o gráfico tá muito lindo, não dá pra dar um pulão ali, deixa eu ver, ah, aqui ó, ah, tem que subir ó, ah, tem um esqueminha do gafanhoto pai, confia, ó, taca na boca, eu acho que se eu cair aqui, e eu pular ali, eu pego o Mario, eu salvo a tela, não salvo? Ah, aqui eu salvo a tela, ele nem espera, o bicho é ignorantão mesmo né, mano, só vai ó, então passamos ali, vamos mais uma, eu curti demais, eu achei interessante, não é um jogo, é um jogo mais light, ele lembra, sabe que tipo de jogo? Capitão Toad, né, agora a Nintendo ela fez sacanagem, ela só deixou, opa, apertei o A de novo, a Nintendo ela fez sacanagem, sabe por quê? Porque ela disponibilizou apenas três telas, né, e eu fiquei meio triste com isso, né, mas beleza, né, fazer o quê? Vamos ver, a gente aperta aqui, apertou, vamos ver o que que tem aqui, pega o negócio, joga no rolê, então apertou o X, Olha o pai, olha o bicho aqui em cima da gente, nossa, você que tá acostumado a ver um Mario correndo, esse aqui ele é muito devagarzinho pai, confia que esse é devagarzinho, tá ligado? Agora nós vem aqui, e agora nós desce, tranquilidade, deixa eu ver, não, peraí, tem tempo, mano, tem tempo, Caramba, pai, tem tempinho, Como é que faz aqui, ó? Eu não vou conseguir voltar lá, Vixi, agora, agora pegou eu aqui, mano, O que esse botão faz? Ah, agora, mano, agora eu acho que eu peguei a visão do rolê, ó, a gente pega aqui, Abre aqui, Agora nós desce, Nossa, isso aqui em live vai ser divertido, vamos jogar, hein, mano, Abre aqui de novo, Agora vem aqui e passa, Ah, caramba, é disso que eu tô falando, é um quebra-cabeça, mano, o videogame, ele traz dessa alegria, mano, Esse é o Brasil que nós quer, ó, É que ele falou no negócio de colocar o tambor de lixo ali no negócio pra sair andando, eu fiquei meio assim, ó, Ah, que da hora o barulhinho, mano, igualzinho nos anos 90, mano, Não dá pra pular enquanto você tá com o... Vamos ver, pegou, Tranquilidade, passamos, pai, esse é o Brasil que nós quer, mano, Você crê? Eu criei no comentário, mano, pode pôr, mano, vamos ver, tem mais telinha? Acho que deve ter mais uma última, né, saideira, né, três por ato? Ou não? Foi? Ah, agora abriu uma outra aqui, ó, vamos ver, ó, é uma demoleira legalzinha, né, mano? Deixa eu ver que tela que é essa aqui, carregou ali o bichinho, os todes, né? Ah, legal Ah, aqui, ó, você já vê que a dificuldade agora vai aumentando Ah, eles vão por baixo, ó, eles não pulam igual eu, não Ó, que legal, eles vêm subindo Só que eles não sobem aqui, ó, eles ficam olhando, ó Da hora Ó, que da hora Eles vêm se guardando, mano Ha, ha, ha Ha, ha Bem simples, né? Rapaz, a Nintendo sabe ganhar dinheiro, hein, mano Você é louco, velho E ele lembra, lembra outros jogos também Sabe que jogo? Um jogo do Mega Drive é Rolo o Resgate Lembra, tem essa pegada todinha aí, mano Mas eu queria saber como que vai ser os mestrão, mano Opa Ah, eu não tô jogando, não Ah, os caras pegou, adicionou um trailer, velho Ó, que legal Boa, boa Caralho A Demo, ela tem três telas E nas três telas ainda tem um trailer Rapaz, essa Nintendo é safs mesmo, né, mano? Ó, que da hora É É um quebra-cabeça Porque assim, é aquele jogo que você vai jogar Você vai se emocionar Né, eu curti bastante o Mario RPG, mano E olha que eu comecei a jogar ele depois fora da live Mas eu não tive a oportunidade de salvar Tem uns amigos meus aí que salvaram ele lá em 13 horas, 12 horas Né, tem uma galera aí que salvou aí com força Ó, você vê que é um jogo mais light, mais tranquilo Você interage com o Mario Tem uns outros objetivos, né? Você carregar a chave de um lado pro outro Né, mano Vai dar dor de cabeça esse tipo de jogo, hein, mano? É puzzle, né? Quem gosta, quem curte jogo puzzle Né, se emociona Eu não sou muito fã desse tipo de gênero Mas eu vou dar uma oportunidade Porque eu achei legal, achei muito bonito Esse Mario, ele é muito estranho Comparado ao Mario Wonder, né? Que é o que a gente tá acostumado Né, ó que da hora o Donkey Kong, ó Nossa, igualzinho do Nintendinho, pai Que demais! Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra Mario Que eu vou deixar um like, um coraçãozinho Eu vou saber que você é um borracha que acompanha, tá? Tá interessado em desbloquear, em comprar o Nintendo Switch? É na Star Games Brasil Os links estão todos na descrição Ó, últimos vídeos, tá? Não esquece de assistir os últimos vídeos Porque eu tava lá na feira do rolo do Paraná, fi É o encontro do mais rápido Nós vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Um salve pra todos os membros Nível 1, 2 e 3 E os apoiadores com o Pix dessa semana Tchau!